Bom, vou colocar minha mão em cima aqui para ter mais ou menos uma noção do tamanho dele. Esse daqui é o olho dele. Então aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quase sete palmas. Aqui é onde saem os braços. Aqui no caso é a cabeça dele. Essa boca, ela move. Tem um outro dispositivo aqui, ó. Aqui, ó, tem outro dispositivo que levanta e abaixa. A entrada é por aqui. Este daqui é o futuro Muiraktan. Ele tem mais ou menos um... E aí E aí E aí E aí Música Este daqui é o futuro Muirakitan. Ele tem mais ou menos um. Música Bom, vou colocar minha mão em cima aqui para ter mais ou menos uma noção do tamanho dele. Este daqui é o olho dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco.